Rodrigo Marcelo aqui já chega tacando like, inscreva-se no canal, olha só Você que vai fazer a prova pros cargos aí de agente administrativo, agente de fiscalização, agente de suporte técnico e assistente SVO Ó, vou te falar uma coisa, vocês foram os felizardos Porque você tem tempo pra estudar, vocês tem tempo pra se preparar e mais Vão ter acesso com exclusividade ao exemplar da prova do Instituto Mais Pelo menos o meu caderno, eu garanto que você vai ter acesso Porque eu fiz o concurso do Instituto Mais, eu estive aí em São Paulo, fazendo a prova Inclusive, né, gostei de ter participado dessa experiência do Instituto Mais Libera as provas, fiquei ali, após uma hora ali na sala de aula, você poderia levar o caderno de prova pra casa Interessante, gostei da banca É, eu fiz pra informática, fiz pra área de TI e fui aí pra me testar E assim que a banca liberal chegar de prova, você já pode conferir na descrição dos comentários Aí baixa pra você ver Ah, Rodrigo, mas foi pra nível superior que você tem Mas você já vai conseguir ter uma ideia de como o nível de cobrança da banca Porque não é tão discrepante assim não, tá? Se você pegar a prova de nível médio e pegar uma prova de nível superior do Instituto Mais e fazer uma comparação Não é aquela coisa assim absurda não Tá legal? Então vai ajudar muito Mas eu vou tentar, né, ver se eu consigo outras provas também dos demais cargos Porque é importante eu falar isso aqui Você vai ter acesso ao caderno de prova É importante você fazer questões pra você conhecer mais sobre o Instituto Mais Conhecer, ver o estilo de prova, ver os níveis de comunicação que a banca faz Isso é importante Além disso, é necessário você estudar através de materiais atualizados Aqui no canal tem Tem aí na descrição dos vídeos e comentários As melhores apostivas pra esses cargos aí Vim pra lá da Lourdes Se você corria lá agora pra fazer Porque, ó, daqui pra frente É Vai ser Agora é contagem regressiva Prova em outubro Dá tempo de você estudar Se você nem abriu o edital Se você estudou, parou, volte agora Porque é reta final Vamos com tudo Vamos partir pra cima Vamos brigar pela vaga Tem gente aí, ó, no CETEC Galera do CETEC aí tirando mais de 20 mil Tirando mais de 20 mil com nível médio Galera aí ganhando bem com nível fundamental Não tô aqui desrespeitando ninguém Mas tô falando É uma oportunidade de cabuflado É um concurso que ninguém tá nem aí Detalhe Ontem eu fui fazer a prova Né, considerando a gravação desse vídeo 23 de agosto 2021 E a prova é 22 De agosto 2021 Não vi muita gente assim lá, não Não vi Não vi aquele local de prova lotado Entendeu? Então É isso aí Fica aí a dica Fico por aqui Espero que você tenha gostado Até o próximo vídeo Tchau